Música Foi realizada no gabinete do prefeito Clodoaldo Gazeta do PSD uma reunião para discutir os detalhes da instalação da Faculdade de Medicina em Bauru. O encontro contou com a presença de vereadores, representantes do Executivo e da Universidade. Eu acho que a Câmara recebe com alegria, eu como médica, como parlamentar, como presidente da Comissão de Saúde, sei do sonho que isso significa para a nossa cidade e sei da importância que isso tem para a classe médica. Mas eu acho que tem que ficar claro, não é só importância para a classe médica, a importância como um todo. A Faculdade de Medicina vem coroar uma espera de mais de 30 anos dessa cidade em ter uma Faculdade de Medicina Pública com todo o respeito a todas as instituições particulares. Mas é o sonho do bauruense, batalhou-se muito, perdeu-se inúmeras vezes para outra cidade, perdemos para Botucatu, perdemos com a estadualização em Marília, perdemos com a estadualização em São José do Rio Preto. E 30 anos depois esse sonho se concretiza. Temos que lembrar que isso não é só um valor agregado na área médica. Nós temos que entender que vai aquecer o mercado imobiliário, vai aquecer a questão das editoras, das gráficas, vai aquecer a questão do turismo, quando essa faculdade começar a trazer congressos, ela traz um valor imenso para a nossa cidade. E vai fazer uma coisa de alto significado. Onde nós temos instituições médicas, principalmente as instituições públicas, nós temos uma fixação maior de número de médicos. Então isso vem de encontro a resolver um monte de problemas, inúmeros problemas. Dentre eles a questão do atendimento médico, este a médio e longo prazo. Mas é uma luz muito importante que nós estamos tendo na nossa cidade. É um sonho que muitos não acreditavam e que agora se tornou realidade. A gente está de parabéns a todos os envolvidos, ao deputado Petobias, ao Renato Zayne também, uma grande personalidade que foi importante nesse processo, a Câmara Municipal, todos aqueles agentes políticos e não políticos, empresariais que estiveram envolvidos. Eu acho que é importante para a cidade de Bauru, é importante para a região e quem ganha com isso é a população. É importante a gente deixar registrado que é uma faculdade pública, onde a população que vai estudar medicina não vai precisar pagar por isso. e que é importante ressaltar que 50% das vagas serão destinadas para aqueles alunos que estudarem em escola pública, dando chance para as pessoas aí que têm uma situação financeira, situação econômica não tão favorável, poder também cursar esse curso importantíssimo. Mas assim, acho que a população ainda, de repente, não tem a dimensão da importância de toda essa faculdade. Porque além da faculdade, da mobilização de toda a cidade, o crescimento da cidade, toda a questão humanizada, na verdade, dos atendimentos, que nós vamos ter mais 200 leitos na cidade de Bauru para a internação das pessoas. Isso aí é um feito inédito e Bauru não tinha notícia melhor para a cidade receber depois aí de tantos anos de luta. O secretário de Saúde, José Eduardo Fogolim, avalia o impacto da instalação do curso em Bauru. O fundamental, principalmente, na formação médica. Há muito tempo, Bauru, que já tem uma excelência em formação de graduação em outras áreas da saúde, passa agora também a formar profissionais médicos. Com a formação de profissionais médicos, o primeiro impacto é que, a partir do momento que o médico se forma na cidade, ele fica no município também, para dar plantão, fica no município para trabalhar na rede municipal de saúde. Então, a gente amplia a possibilidade de profissionais formados aqui na cidade. O prefeito Clodoaldo Gazeta também falou sobre a vinda da faculdade. Nós temos acoplado a isso a abertura de um novo hospital público para a cidade de Bauru, que vai ser o hospital do Centrinho. Então, além da faculdade de medicina, nós teremos mais 200 novos leitos para a cidade, para atender a população de Bauru e região. Mais do que isso ainda, nós fizemos uma parceria com o Estado, até para que isso pudesse se viabilizar, e a Prefeitura passa a assumir, a partir de janeiro, a gestão do hospital de base, e entrando, inclusive, com recursos financeiros, para que a gente possa ajudar o Estado no fornecimento de atendimento da população bauruense. Isso vai possibilitar com que a gente termine com aquelas filas intermináveis de espera de pacientes que ficavam na UPA, aguardando a CROS em São Paulo fazer a regulação em Bauru. Então, aquelas 40 pessoas que todos os dias ficavam em uma fila de espera, a partir do momento que a Prefeitura assumir a gestão do hospital de base, nós faremos essa internação rapidamente e não teremos mais aquelas filas intermináveis de espera. A diretora da FOB fala sobre a articulação em torno da instalação do curso em Bauru. Em termos de infraestrutura, de salas de aula, laboratórios, hoje, por exemplo, já estamos vendo para a licitação da compra de mais 60 armários, os alunos têm um armário para guardar o material, já estamos vendo o local, porque hoje eu tenho formatado para os meus 320 alunos e estou agregando mais 60, mas tudo isso já vinha sendo planejado, desde o momento em que a gente, a qualquer momento, sabia que poderia trazer um curso, fosse de medicina ou fosse qualquer outro. Legenda Adriana Zanotto